Pessoal, o segredo de pesar quando a gente está lutando sem pano A gente não vai conseguir ficar o tempo todo segurando no 100kg Então o que eu vou fazer? Eu vou estar aqui lutando com o Léo Para mim conseguir entrar com a perna esquerda por baixo Para tirar toda a movimentação do quadril do Léo Eu vou jogar esse peso aqui em cima dele Essa parte inteira do meu corpo lateral Em cima do diafragma dele Então eu faço isso O Léo já está sentindo Por que eu jogo em cima do diafragma do Léo? Para acabar realmente com o gás dele Porque no sem pano a luta é muita correria Então eu tenho que fazer o gás de eliminar O que o Léo vai fazer? Ele vai tentar virar essa perna para frente e para cá Assim que ele virar, eu já coloco o gelo embaixo da bunda dele Por que eu coloco o gelo embaixo da bunda? Para tirar a movimentação do quadril Eu quero o que manda no Gil Agora eu quero girar por 100kg A gente chama de dedo ativo Vou ficar com os dois dedão no chão Preste atenção no meu dedão Eu vou girar E vou colocar a mão direita do lado do quadril do Léo Peito com peito E vou pesar em cima aqui O dedão Porque se eu coloco a planta no pé Não pesa tanto Se eu coloco os dois dedão Se eu tentar empurrar Eu vou conseguir um encaminhamento É, encaminhando junto com ele Para os dedos no chão Beleza? Isso aqui é posição de 100kg ou de 100kg Fechou? Obrigado moçada Eu vou ficar com os dois dedos no chão Eu vou ficar com os dois dedos no chão Eu vou ficar com os dois dedos no chão Eu vou ficar com os dois dedos no chão